Em Evidência com Emílio Paganin Eu fui gaga pampa Dona de uma das vozes mais lindas do país Um ícone da música E hoje a gente percebe que esse teu show aqui Você abre espaço pra outras pessoas Estarem cantando, mostrando talento Até eu acho bacana aquilo que você falou no palco Muita gente hoje grava porque tem dinheiro Porque é bonitinho E você abriu espaço pra gente talentosa É, precisa, eu acho que Reclamar é muito pouco E já que a gente Se a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode agitar Como tá aqui, tem poder quem age Então, estamos agindo muita gente boa Vocês viram quanta, sabe E então o Baculejo da Dissá É um, digamos assim, um sarau itinerante A gente faz o sarau no Rio Que é a base Que a gente, lógico, não dá pra viajar todo mundo Ao mesmo tempo, são bandas Mas assim, a gente sempre A gente tá fazendo sarau, então a gente tira três Sempre pra viajar Com a gente, e quando é possível Na cidade, a gente também pesca alguma pessoa lá Pra fazer com a gente É o Baculejo da Dissá E além de ser uma ótima cantora Você sabe que eu gosto do Flamengo por causa de você Né, nosso Mengo, aí como vai? Cara, vai sempre bem O Flamengo O grande lance da vida Nesse o Flamengo ganha ou perde Tá aí, tá aqui O grande lance da vida é ser Flamengo É ser o Bruniga O grande lance da vida é isso aqui, ó Aqui, ó Aqui, o grande lance da vida Pode dar um beijo aí, ó O grande lance da vida é esse, cara É isso aí E eu sou assim Flamengo até depois de morrer Pra gente encerrar aqui Sandra, pessoal É ela que responde nas redes sociais Quando eu comecei a falar Eu falei, ah, não deve ser, né? Aí eu já percebi pela linguagem Essa parada aí, brother Eu falei, não, é ela É ela, gente Não, não, eu mesmo, eu mesmo Eu mesmo, eu mesmo Eu gosto dela porque Olha só Eu me ponho no lugar dele também Se eu sou um fã E falo na fonte de alguma coisa do artista É porque eu quero falar com o artista Então de que adianta Eu mandar um lance pro artista E ficar um monte de gente que não é artista Por mais que seja colado com o artista E tudo mais Eu não posso pedir pro Luan responder Eu não posso pedir pro meu filho responder Então eu gosto Às vezes, sabe, ali Mó viciada no telefone Não é viciada, não Falo, gente, eu fico respondendo meus fãs Eu fico conversando com as pessoas E é isso aí mesmo O papão entendeu Minha palavra vai Pouco, papo, munição E o seguinte Papo de alfândega Sabe o que é papo de alfândega? Não Nada a declarar Ó, bye bye tristeza Solidão Retratos e canções Sou de verão Você já se deu conta De como você é criada Como você marcou E marca a vida As nossas vidas? É Eu acho Eu acho que Inclusive isso me dá muito estímulo Várias pessoas Num camarim Tem várias Sandras Que vão do cabarim Às vezes Que falam Pô, meu nome é Sandra Porque Meu pai e minha mãe Se casaram Com retratos e canções E não sei o que E vai, vai Então Eu acho que Esse é o grande estímulo Eu gosto dela Desde Sandra Sá É E o filho aqui Esse menino Está vendo esse aqui É um puta de um ator Perdão na palavra Um puta de um ator hoje Está com 33 anos Rápido Quando a gente vê ele Vê de novo ele atuando Sandra Eu sei que ele está em restaurante Não, ele está na novela das seis Já está? Já está Só eu que não vi todo mundo Pô, vi teu filho na novela Mas eu não consegui ver Não, e ele está fazendo novela Ele é comentarista de basquete Da NBA Ele é professor, né? É, ele é da NBA Ele comenta NBA na Esporte TV E tem um trabalho de coach com criança Quer dizer, graças a Deus Eu tenho muito orgulho do meu filho Ele tem um trabalho com crianças maravilhoso Ele é fantástico Queria te agradecer Dizer que foi uma honra, gente Ela é isso que vocês veem mesmo Simpática Não tem aqueles Porque tem artista que nem começou Aquela frescura, aquela arrogância Mas essa parada aí que você está falando Dá muito trabalho A gente tem que ficar pensando muito Estar com a estratégia, né? Boa Não é melhor a gente Baraleja do nosso jeito Tem uma amiga minha Eu já estava em São Paulo No aeroporto Duas semanas atrás Eu acabei de sair Ela falou Você não vai acreditar Quem que passou aqui no aeroporto? Eu falei Não vai me dizer que a Sandra Que era Aí Deus me abençoou tanto Que daqui duas semanas Vem você aqui no CESA Mas a gente conversa lá no Facebook Ah, legal Valeu Deixa eu agradecer Que foi uma honra Que você fique à vontade Para se despedir Vou ficar à vontade Isso, isso É pedir mais um trechinho Do seu de verão Quer finalizar com o selinho Também me dá essa honra Cara, faz o seguinte Eu estou Acabei de fazer o show agora Eu podia até Tudo vai mudar Quando é essa luta Aí eu não Olha Simônio não está Simônio não está Só a floresta É Você tem sempre Só um Só umzinho Só umzinho Valeu Te amo Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe A gente pode só fazer uma foto com você Guarda lá Quem tinha enchendo o saco No Facebook Não falei que era fácil Sim, mas é que É que eu sabe Eu tenho tanto Faz mais de 30 anos Que eu sou seu fã Já entrevistei muita gente Quente Mas sabe quando é um ídolo Então a gente fica até a enfiá-la Isso Deixa eu pôr aqui no chão Legal, legal Você grava a primeira vinheta do meu programa Caraca, que foi essa? Eu sou a Sandra de Sá E eu também estou em evidência com o Emílio Paganin Em evidência com o Emílio Paganin Tu sabe que eu sou a Sandra de Sá? Pois eu sou a Sandra de Sá E estou aqui no Em Evidência Com um Ah, bicho Lógico, Emílio Paganin Caralho Eu estou aqui em evidência Beleza? Tira o pi Porque eu estou aqui com o cara Em evidência com o Emílio Paganin